Galera do Jefinho, mais uma vez, obrigado por comentarem nos vídeos, tentei responder a maioria dos comentários, tentei passar lá, responder, clicar no curtir, interagir, o tio é ruim de YouTube, eu não sei os bagulho que tem que clicar, eu sei ir lá e clicar no bagulho de comentar e às vezes eu comento. Era pra mim ter feito a lista do nominho dos carentes lá, tem o Lipe, tem o Rafael e mais uns quatro que são bem carentes lá, eu ia ler o nominho deles aqui e acabei esquecendo, tem um cara que canta mal pra caralho, mas eu não vou lá no canal dele falar que ele canta mal, vou deixar ele continuar no ritmo dele, na musiquinha dele, parabéns pra ele, mano, força, é assim, um dia você pode chegar lá na Globo, cantar lá naquele programa de musiquinha, ficar rico, daí você vai virar um youtuber gigante, você vai vir na loja e você vai falar assim, nossa, eu tenho dinheiro pra comprar os bagulho aqui e aí você compra os bagulho aqui e você não precisa mais em feira do rolo e tá tudo certo, beleza? Então, parabéns pra você continuar se esforçando, é do esforço que vem a recompensa, irmão, você só colhe aquilo que você planta, tá? Aos demais que criticam a loja do tio, convido a todos pra vir jogar um fliperama gratuitamente que eu ofereço na minha loja, não é gratuito porque seu preço é caro, é assim que você paga a sua luz, meu Deus, você descobriu o mundo, passa seis números que eu vou jogar na Mega Sena, tá bom? O tio continua amiguinho de vocês, o tio continua gostando de vocês, ó, no próximo vídeo do Jefinho, aliás, lá no canal dos meninos, eu quero agradecer o administrador, ele essa semana colocou um vídeo do Play 3, aí não tem ninguém criticando, falando que o preço tá caro, né? Play 3 de 25 conto. Ninguém falou na nossa? Mas tá caro, né? Ah, teve cara que comentou assim, o legal é pôr o outro vídeo, porque esses daí que a gente não tem o que falar. O filho da puta, ao invés do cara ir lá e falar assim, irmão, deixa eu usar a internet pra algo útil. Não, ele quer só... Ei, tia, então, mano, um abraço pro cara que fez esse comentário, puta que é um comentário inteligente pra caralho, na próxima eu prometo que eu passo a pilocha no seu nome, tá bom? Pro outro cara, teve um outro comentário que foi inteligente pra caralho, eu falei, mano, traz um Oscar pra esse cara, mano, o cara fez um comentário fora do comum, eu não vou lembrar. O cara também, o administrador também colocou lá a campanha dos gatinhos, a gente não tem camiseta sobrando ainda, porque a gente tá esperando a galera terminar de pagar, porém, se sobrar camiseta, eu vou falar pros caras que escreveram nos comentários, pô, eu queria uma camiseta, queria ajudar a doar também, eu vou ir lá e vou responder pedindo pra entrar em contato, pra colocar lá, beleza? Camiseta. E pro pessoal do Jefinho, o próximo vídeo que ele pôr, que vai ser dessa live aqui, dessa, beleza? Dessa que eu tô falando. Quando ele pôr esse vídeo, quando ele pôr esse vídeo, comenta assim, chama o tiozão pra uma live, se o administrador lá do canal do chefe do Jefinho me chamar, eu vou fazer uma live e responder hater por hater. Eu vou ficar lá na live pra vocês bater a dada, mas com vontade. Mas vocês têm que entender que se eu fizer essa live, você tem que entender que você tem que vir preparado pra quinta série. Perguntou merda, vai ouvir merda, beleza? Pra todos os haters do canal do Jefinho, continuo gostando de vocês, obrigado por clicar no curtir, obrigado pelos comentários, obrigado por clicar no descurtir, e obrigado por ir lá e simplesmente interagir. Saibam que vocês estão ajudando o menino que cuida lá, ele tá ganhando dinheiro com o canal, tá rentabilizando, os vídeos do tio continuam dando ibope pro canal, e tá ajudando muito o menino que administra, tá? Então obrigado a todos aí. Eu tô tentando ler os comentários na medida do que eu posso. Essa semana vai ser difícil, o tio viaja domingo e volta só quinta. Então essa semana vai ser bem difícil de eu interagir lá, tá bom? Mas eu prometo que quando ele postar esse vídeo aqui, eu vou lá ler, se tiver lá mais de 100 comentários falando, chamo o tiozão pra uma live, e aí eu vou lá e faço uma live caso ele me convide. Pessoal, não é treta, tem um canal de cortes do rato, que chama Cortes do Jefinho. E aquele canal, todos os vídeos meus, tem só hater comentando que o meu valor é caro. Então, aproveitando o gancho, pra todo mundo que acha o meu valor caro, você tem todo o direito de não comprar, você tem todo o direito de passar longe, você tem todo o direito de simplesmente achar caro. A gente não é uma loja de feira do rolo, a gente não compra o bagulho do catador de papelão, a gente não compra uma mercadoria quando desconfia que ela é roubada, a gente oferece garantia por ser uma loja, nós parcelamos no cartão as compras, a gente tenta entregar o produto da melhor maneira possível, eu compro o CD riscado, faço polimento e entrego o CD bonitinho pra você. Então, pra você que adora retear o meu preço, é só você não comprar, tá bom? Teve um esperto que comentou assim, o Tiozão pode mandar na Twitch da loja dele, realmente é que eu mando mesmo, tá? Mas no YouTube ele não manda, eu nem quero, eu nem gosto de YouTube, irmão, tá? Eu tenho lá um podcast lá que a gente faz, meu bagulho não é YouTube, não é podcast, eu não preciso ganhar dinheiro com podcast, eu não preciso ganhar dinheiro com YouTube, eu ganho meu dinheiro aqui, ó, com o meu produto, com as minhas lojas, beleza? Então, eu não tenho problema com hater, e eu não tenho problema com qualquer pessoa que desrespeita o meu trabalho. Porém, a partir do momento que desrespeito o meu trabalho na minha loja, eu tenho todo o direito de ir lá e banir a pessoa. Então, saiba que se na live de vendas você me atrapalhar, você vir me zoeira, você vir querer escrachar, eu vou te bloquear que eu estou ganhando o meu dinheiro, beleza? Simplesmente, deixa rolar, tá bom? Se você quer assistir, quer dar risada, quer brincar, zoa lá no canal do chefe do Jefinho, que daí você vai interagir lá, você vai gerar conteúdo para o cara, você vai gerar interação, e aí está tudo certo, mano. Agora, na live de venda, respeita o meu trabalho, eu estou aqui vendendo para manter o meu negócio, tá? O tio gosta de todos vocês, quer vocês acreditem ou não. E ó, já veio o hater do canal, veio aqui, hater declarado, veio aqui e falou, tiozão, eu desci o pau, você está fudido, eu vou entrar aqui para jogar fliperama de graça, vou comer a bala aqui, vou sair fora e ainda vou falar mal lá. Ele veio, jogou, comeu o bala e saiu fora. E ele falou que se ele falar mal lá, eu vou ver. Então, ele foi atendido da mesma forma que qualquer cliente, tá bom? Então, obrigado a todos, valeu!